Aí eu pergunto, dando continuidade aqui com o Getúlio, eu lhe pergunto, presidente, você tem tido contato com o ex-presidente Roberto Jefferson do PTB, qual é a situação? Ele está em casa, em presença domiciliar, sábado ele mandou um vídeo dele, a esposa dele mandou um vídeo para mim, que parece que está proibido até de falar, ele lutou no boxe em casa, fazendo exercícios todos os dias. Tem que ser cuidado, eu falo com a esposa dele, Ana Lúcia, mas com ele não se pode falar, então eu falo com ela, eu não sabia nem que não podia falar, mas realmente eu falo com ela e ela transmite mensagem e tal, aquele negócio todo. Mas ele está bem, graças a Deus, bem de saúde.